A cada minuto que passa, está ficando mais claro que Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer te dar a maior vitória, a vida eterna. Você não está sozinho diante das suas lutas e problemas. Temos um Deus no céu que se importa com você e vai ao seu encontro. No livro do Apocalipse, encontramos várias vezes a referência ao número 7. E o estudo que faremos agora fala sobre este número. Dentre as muitas figuras do Apocalipse, os sete selos é uma das profecias que mais alimentam a imaginação das pessoas com relação ao fim do mundo. Morte, sangue, espada, fome, pestes são elementos extraordinários para elaborar um coquetel terrorista e levar as pessoas ao pânico devido a todas as circunstâncias de destruição e violência que estamos vivendo. Essas são expressões usadas no contexto dos sete selos. O que representam os sete selos do Apocalipse? Assim como as sete igrejas, eles representam sete períodos que a igreja viveria desde a sua fundação até a segunda vinda de Jesus a essa terra, que é o conteúdo de um dos selos. Da mesma maneira que um historiador poderia decidir escrever a história da igreja em sete volumes, cada um abordando uma época, Deus nos revelou, por antecipação, as características básicas de cada período ou época pelos quais a igreja passaria. Cada selo seria equivalente a um volume. Ao abrir cada um dos selos, João vê o que iria acontecer desde os seus dias até o fim da história do mundo. O livro do Apocalipse não pode ser estudado nem entendido de qualquer maneira. Existem duas bases sólidas para nós não nos perdermos nos símbolos do Apocalipse. Primeira base, a interpretação dos símbolos deve ser feita com base em outros versos bíblicos. Segunda, a comparação da revelação de Deus com a história. O primeiro selo fala das características básicas da igreja do primeiro século, período dos apóstolos. E o sexto selo aponta para a segunda vinda de Jesus, que finalmente acontecerá no sétimo selo. Os quatro primeiros selos falam sobre cavalos e cavaleiros. Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2, fala do primeiro. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Essa época dos apóstolos coincide também com o período da igreja de Éfeso. Eles receberam a doutrina pura de Jesus para pregar. Enfrentaram muitas lutas em um tempo de guerra entre a verdade e a mentira. Mas em momento algum, os primeiros cristãos permitiram que a doutrina fosse manchada. Foi um período de grandes vitórias espirituais, como no dia de Pentecostes, quando três mil pessoas foram batizadas. Logo depois, já existiam cinco mil cristãos. Outro acontecimento de muita importância foi a conversão de Saulo, que era um perseguidor da igreja. E transformou-se em um pregador e autor de 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Ele foi um dos grandes responsáveis para que o Evangelho fosse levado a todo mundo. Essa era a pregação na época do cavalo branco. E essa doutrina pura de Jesus é aquela que está estampada em toda a Bíblia. A Bíblia é quem nos apresenta a verdade. Uma pergunta que talvez você já tenha se feito é, se a Bíblia é uma só, por que existem tantas religiões? A resposta é simples. Existe muita opinião pessoal quando o assunto é a verdade bíblica. Mas essas opiniões não podem ficar acima daquilo que a Bíblia diz. Precisamos voltar ao tempo do cavalo branco, quando apenas a verdade era pregada, sem interesses pessoais ou questões políticas por trás, motivando no que é e o que a igreja deveria ou não deveria acreditar. O segundo selo marca um período diferente. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem, e saiu o outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse, capítulo 6, versos 3 e 4. A cor vermelha e os símbolos deste selo falam sobre o derramamento de sangue. Esse foi um período marcado pelas perseguições do Império Romano contra os cristãos, que preferiam morrer a ter que renunciar à fidelidade a Deus e a sua palavra. Este selo começa com a morte do último discípulo, João, no final do século I e vai até o ano 313, quando o imperador Constantino assina em Milão o Edito de Tolerância. Esse é o mesmo período que corresponde à igreja de Esmirna. Logo em seguida, vem o terceiro cavaleiro. Diz o Apocalipse, Apocalipse, capítulo 6, versos 5 e 6. A igreja que enfrentou lutas para manter a pureza de suas doutrinas e que viu ser derramado o sangue de muitos fiéis por não renunciarem à fidelidade, agora é representada pelo preto, o oposto do branco. O preto representa aqui as trevas, por causa do pecado e do afastamento das verdades de Deus. A igreja, que era pura, contaminou-se com uma montanha de tradições e costumes dos pagãos. Com a queda do Império Romano, a figura dos imperadores desapareceu e com isso surge a figura do Bispo de Roma como detentor de poder político, espiritual e social. O período do cavalo preto marca o tempo que vai até o início da Idade Média. Todas essas mudanças estavam previstas na Bíblia. Paulo profetizou sobre um tempo em que as doutrinas seriam mudadas. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20 e o verso 30. A balança na mão do cavaleiro representa o espírito de comércio e materialismo que entraria na igreja. Um denário era o salário de um dia de trabalho com o qual se comprariam apenas 654 gramas de trigo ou menos de 2 quilos, 1.962 gramas de cevada. Isso é o símbolo de grande escassez da palavra de Deus proibida nesse tempo que produziu fome espiritual entre as pessoas. Muitas doutrinas bíblicas foram deixadas de lado e entraram no seu lugar, doutrinas que eram dos pagãos que adoravam ao Deus Sol e não ao Deus verdadeiro. Nesta época, Constantino emite a lei dominical, mais antiga que se conhece. Ele instituiu por decreto o domingo, como o dia do Senhor, ao invés do sábado bíblico. Poucos fiéis se mantiveram respeitando a verdade bíblica. O azeite representa o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Jesus Cristo derramado pelos pecadores. A esses foi dada uma ordem para que não fossem danificados. Em todos os tempos e em todas as eras, Deus sempre teve seus filhos que não se corromperam e nem abandonaram a verdade. O quarto selo apresenta o quarto cavalo e seu cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Hades, aqui traduzido por inferno, quer dizer, na verdade, sepultura. A visão do cavalo amarelo simboliza o período do qual se consumou a degradação da igreja cristã. Essa degradação teve início no período simbolizado pelo cavalo vermelho, acentuou-se com o cavalo preto e tornou-se terrível com o cavalo amarelo. O período histórico corresponde do ano 538 com o decreto de Justiniano até 1517, o começo da reforma. As doutrinas puras são pisoteadas cada vez mais, e os cristãos vão se aproximando do paganismo, perseguindo assim os cristãos que decidiram permanecer fiéis à doutrina pura da Bíblia. Por trás desse processo triste que envolveu o cristianismo, havia alguém que um dia se levantou contra Deus no céu e tentou tirar a soberania de Deus, tentou destruir a Bíblia e colocar-se no lugar dele. Lúcifer foi se infiltrando devagar no cristianismo. Os mandamentos de Deus são substituídos por mandamentos de homens. A partir do quinto selo, não aparecem mais cavalos. O período de tempo avança, e os detalhes da profecia bíblica podem ser todos percebidos na história. Quando Deus fala do futuro, não apresenta possibilidades, Ele fala de realidades. Nas mãos de Deus está todo o controle da história. E da mesma maneira, Deus quer assumir o controle da sua história. E para isso acontecer, basta que você permita. Pare de querer controlar tudo. No quinto selo, a Bíblia diz, Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse capítulo 6, versos 9, 10 e 11. No altar de bronze do santuário, no Antigo Testamento, se oferecia um sacrifício de animais. O sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar. A vida ou a alma está no sangue. O símbolo é claro. O sangue dos que morreram por causa de sua fé, dos que não aceitaram o erro que se misturou com a verdade bíblica, é derramado como um sacrifício ao pé do altar. Esse sangue simbolicamente clama a Deus, como fez o sangue de Abel, quando foi assassinado pelo seu irmão Caim. As vestes brancas simbolizam a dignidade da justiça de Cristo, que eles têm direito. Mas embora tivessem recebido a vitória de Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco mais, até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. O quinto selo vai do ano 1517 até o ano 1755. Outros dois selos ainda precisam ser abertos. Agora é o sexto selo que começa com sinais da natureza e termina com a volta de Jesus. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando a balada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13. O grande terremoto que o sexto selo fala é identificado na história pelo grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. O escurecimento do sol aconteceu no dia 19 de maio de 1780, pouco depois do terremoto. Neste dia, o sol desapareceu por volta das 10 horas da manhã e naquela mesma noite a lua se tornou em sangue. A chuva das estrelas aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Milhares de estrelas cadentes riscaram o céu como uma chuva. Era o cumprimento de mais uma profecia. Esses quatro episódios deram início para a contagem regressiva que aponta para o fim da história deste mundo. Como um cronômetro que acabou de ser ligado, pouco a pouco o tempo está se esgotando. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, versos 14, 15, 16 e 17. Diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça salvadora receberão a vida eterna. Agora, aqueles que recusaram a salvação em Cristo Jesus terão que enfrentar as consequências das suas escolhas. Deus não quer que você sofra mais. Veja a segurança que Deus concede aos seres humanos. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versos 17 e 18. Embora apenas Deus saiba do dia e da hora da volta de Jesus, nós podemos identificar a época. Existem outros sinais que também nos ajudam a entender que estamos nos momentos finais da história deste mundo. Entre eles estão guerras, O último sinal que Jesus falou que indicaria o fim do mundo é diferente dos outros. Pessoas sinceras de todas as partes do mundo seriam alertadas para a salvação. Então virá o fim. Entenda uma coisa. Você, neste momento, assistindo a este episódio, neste DVD, faz parte da profecia. Deus te trouxe até aqui para que a mensagem de salvação entrasse no seu coração e fizesse a diferença na sua vida. E eu sei que já está fazendo. Antes de abrir o último selo, Jesus interrompe a profecia e o capítulo 7 do Apocalipse explica quem são os que serão salvos. Apocalipse, capítulo 7, versos 2 e 3. Esse sinal representa que essas pessoas decidiram-se por Jesus. Diante das destruições que o mundo está prestes a enfrentar, os filhos fiéis de Deus serão protegidos. Esse grupo estará para sempre com Jesus no céu. Eu quero muito fazer parte desse grupo. E Deus está lhe convidando para ser vitorioso e receber o selo dele, que lhe identificará como propriedade do Senhor. O último selo é aberto em Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse silêncio se reproduzirá por ocasião da volta de Jesus. Quando os anjos que louvam a Deus continuamente no céu estarão acompanhando Jesus na busca dos seus filhos aqui na terra. Jesus está chegando. Falta pouco tempo para que o silêncio no céu aconteça. E você, o que quer fazer? Preparar-se para o encontro com Jesus? Se for essa a sua decisão, repita comigo, aí onde você está, esta oração de confirmação. Senhor, como a história está sendo conduzida por Ti, decido agora que minha vida também será. Coloco em Tuas mãos o meu coração. No momento da Tua volta, quero estar pronto para estar contigo para sempre no céu. Em nome de Jesus. Amém. O sétimo selo descreve o silêncio que acontecerá no céu quando Jesus e os seus anjos vierem à terra para buscar os salvos. Os anjos estão segurando ventos que farão com que a terra fique completamente envolvida pela maldade humana que se manifestará de diversas maneiras. Mas afinal, qual o significado do sétimo selo? E por que o silêncio de anjos e do próprio Deus quando este for aberto? O que acontecerá quando o sétimo selo for aberto? Para saber as respostas, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.